11 e alguma coisa, quase 11 e meia, estamos aqui na colônia de férias de Parana Foi o local, no caso, escolhido pelo Mateus Já terei umas fotos por aqui, que é bem interessante Tem até umas pinturas rupestres ali, não já conhecemos isso de muito tempo O rapaz agora resolveu ir para casa Pronto, né Mateusinho? Isso aqui é um lugar mágico Vou mostrar para vocês, depois eu emendo o vídeo Do outro lado ali, dessa construção aqui, é o mar, claro E floresta para todo lado Aqui tudo é a colônia de férias, tudo, 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 tudo Aqui é o restaurante do Sesc O Mateus foi atraído pelo cheiro da comida aqui Ali o ginásio coberto, quadra coberta no caso E eu vou ficar por aqui para emendar com o vídeo que eu vou fazer do outro lado Que é o mangue, mangue que não acaba mais É lindo isso aqui, é mágico, é maravilhoso E o Mateus se sente muito bem aqui E é um lugar perfeito